Olá, e nesta sexta-feira movimentada no Brasil, aqui no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, tomará posse o novo governador do Estado de São Paulo, Márcio França. O ex-governador Geraldo Alckmin assinará a sua carta de renúncia, deixará o cargo e passando então para o Márcio França. Agora, daqui a pouquinho, às 14h30, haverá uma sessão extraordinária aqui na Assembleia com todos os deputados. Na sequência, Márcio França, então, acompanhará o governador com a sua carta de renúncia e, às 15h, fará o seu juramento e, seguindo às 16h30, para o Palácio dos Bandeirantes, onde receberá toda a imprensa, fará o seu discurso e, assim, dará início, então, a sua posse aqui como governador do Estado de São Paulo. A gente vai acompanhar tudo de perto, saber o que vai acontecer, o que o governador pretende, lideranças da região do grande ABC paulista, afinal de contas, temos o prefeito Átila Jacumucci de Mauá, que já declarou seu total apoio, também o prefeito Gabriel Maranhão, de Rio Grande da Serra, já são algumas das figuras que estão presentes aqui na Assembleia Legislativa. A gente volta, então, daqui a pouquinho, para a TV Mais.